Você é o Didi Não sei das notícias, nem quero saber O mundo inteiro pra mim nesse instante É o quê? Só eu e você Somos nós Me abraça, me beija, me morte Me ama E a gente arrebenta de tanto prazer Que raro momento de felicidade Só eu e você Eu ouço e deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas O que mais importa aqui e agora Só eu e você Nada é proibido Nunca tem ninguém assim Somos dois amantes 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 Eu quero viver de novo esse refrão Só vocês que eu me lembro Nada é proibido Nunca tem ninguém assim Somos dois amantes A noites, a noites, a noites, a noites No amor sem fim Parou bem essa aqui, disco novo, por exemplo Sei que te perdi Nessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava, hoje já nem durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você Perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Agora com vocês Já tem demais, você não me entendeu Dizendo a glória e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dê agora Me dê agora Me dê de novo, alto e coração Me dê o sol e pôs em tuas mãos Rolacei e pôs em tuas mãos Então o sol se foi e teve a escuridão Eu não sei por que eu fui te amar assim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu disse por favor esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive vocês Junto a mim Hoje você está feliz Eu sei Alguém te dava o que eu peguei Hoje quem chora sou é hoje O quanto é que eu sei O quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de chegar depois Não precisa ter medo Não precisa ter medo Eu assumo que não cuidei bem de nós E sei por amor que eu sou E sei por amor que eu sou a sua sorte Não se iluda que outro amor vai ser mais forte E nem melhor que o amor que eu sou a sua fantasia E nem melhor que o amor que eu sou a sua fantasia Eu sou a sua fantasia E não sei por que eu sou a sua fantasia E nem melhor que o amor que eu sou a sua fantasia E nem melhor que o amor que eu sou a sua fantasia Sou as mãos que eu sou a sua fantasia Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos de lugar Tô querendo um cantinho e me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Me dê a felicidade Me dê a felicidade Não deixe a saudade Me invadir o meu primeiro Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Me invadir o meu primeiro Me invadir o meu primeiro Tchau! Pois de seleção Acontei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Pois de seleção eu vou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Fiz o possível Mas viver Mas viver Sem você É impossível Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Te apontar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Eu perdi 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 Mas o que fazer Se só dá você Só vocês Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Então 官 Eu perdi Você Ele Você Transcrição e Legendas Pedro Negri